Amém. Bom, eu quero estar falando com a igreja, que terça-feira, o Diego vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, convido os irmãos para poder vir em nome de Jesus, amém igreja? Glória a Deus. E quero falar para os irmãos que nessa quinta-feira agora, vai ter oração. O que eu estou fazendo? Uma quinta sim, uma quinta não. Então venha orar na casa do Senhor. A oração é de oito às nove. Entra no propósito, ó Deus, todas as vezes que você vir na casa do Pai ou lá, fala com o Senhor, Pai, estou não saindo da minha casa, mas é a favor disso na minha vida. Vem buscar a Deus, porque o Senhor, Ele está voltando em nós. Muitas das vezes, a gente deixamos esse tempo, quando o pastor pede a gente para vir orar, a gente fala, não, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou orar, não, hoje não é curto oficial, eu não vou orar, não. Você não sabe o que você está perdendo. Amém, igreja? Amém. Então venha você, todos os irmãos em nome de Jesus, nós vamos orar agora, aleluia. Mas antes, o Senhor está dizendo aqui para uma pessoa, que Ele está abrindo as portas, eita glória, aleluia, Jesus é lindo, não é? O Senhor está abrindo portas, não é? Na vida dessa pessoa, aleluia-se. Mas assim com a mão, assim, que serve de Deus, já levanta a mão, não é? Eita glória, está assim com a mão, não serve? Não serve? As duas, filha. Eu vejo o porta sendo aberto na sua vida, irmão Sérgio. E eu vejo você não dando conta daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas o Senhor, Ele fala contigo, irmão Sérgio. Somente marcha. O guerreiro, Ele precisa marchar. Porque se não vem o momento da dificuldade, e aí fica difícil suportar. Amém, Sérgio, que Deus abençoe a sua vida e as palmas que lhe ameaçam. Amém, Sérgio, que Deus abençoe a sua vida e as palmas que lhe ameaçam. Amém, Sérgio, que Deus abençoe a sua vida e as palmas que lhe ameaçam. Contemplar, irmão, Mãe, 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 Mãe. Amém, Sérgio, que Deus abençoe a sua vida e a sua vida. A gente pede adeus amanhã. Mas o Senhor está dizendo aquilo. É o qual tu pedisse a ele filhos. Ele está chegando hoje. Na sua vida. Toma posse da grande vitória da parte de Deus. As palmas que louvam ao nome do Senhor. Jesus é isso. Glória. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. É. Aleluia. Eu vejo uma pessoa aqui. O Senhor está dizendo assim. Olha. Fala para ela que ela vai dar a volta por cima. Olha que coisa linda. O Senhor está dizendo que você vai dar a volta por cima. Eita glória. Onde está você? Levanta as suas mãos. Quero te ver. Não. Você vai dar a volta por cima ainda. Toma posse. Você vai dar a volta por cima ainda diante dessa tripulação. Diante dessa luta. Diante dessa dificuldade. Deus é infantil. Meu irmão. As palmas que exaltam. O nome do Senhor. Eita glória. Amém. 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 Olha que Deus abençoa a vida de cada um dos irmãos. Amém. Amém. Que saiu da tua casa. Amém. Para vir adorar o Senhor. Amém. Amém. Os irmãos continuam se esforçando. Como a palavra de Deus diz. Te esforça. Amém. E o Senhor falou pra Jesus Se te esforça, tenha bom ânimo Então vamos continuar Nos esforçando Em nome de Jesus Vamos colocar sobre os nossos pés, igreja Aleluias Estende as mãos em direção Ao seu lar Profetiza Porque está começando hoje Então você profetiza uma segunda-feira Abençoada Profetiza uma semana Abençoada na sua vida Profetiza que A sua casa será uma benção O seu vizinho Aquele é aquele que te incomoda Profetiza na vida dele Vamos orar Senhor meu Deus Graças a nós te damos Pela sua misericórdia Meu Deus Eu profetizo que a minha casa Será uma benção todos os dias Eu profetizo que a minha semana Será uma semana Abençoada Senhor Eu profetizo Senhor Que a semana do teu povo Pai meu Deus Será uma semana Será uma semana abençoada Será uma semana Pai meu Deus De vitória na vida De cada um dos meus irmãos Pai meu Deus Tem graça Sabedoria Entendimento Daquilo que eles for fazer Pai O seu trabalho Dentro de casa Dentro de casa As varões Que toma conta Pai Do lado Meu Pai Oh meu Deus Tem graça A elas Senhor Para a Pai Que elas possam Senhor A cada dia Te glorificar Diante da situação E te exaltar Tem graça Os varões São pais Que elas se façam A sua vontade Em nome de Jesus Que a graça Do Senhor Jesus Cristo Que o amor De Deus Que a comunhão Do Espírito Santo Seja como todos Vós E toda a igreja Diga Amém Se Deus É por nós O Senhor É o nosso Pastor Jesus Leva Todos Vocês Em paz E em segurança Está encerrado Em nome de Jesus Amém Amados Quero avisar Os irmãos Que a partir Do domingo Que vem Começa Uma proposta Aqui na igreja O fogo Arderá Sobre o altar E não se apagará Amém Igreja Não esquece Em nome de Jesus Amém 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 Amém